Eu acho que há bons ouros este ano, há bons trabalhos, continua a haver bom trabalho criativo. Também acho que há boas ideias que não são acompanhadas no critério de qualidade quando são produzidas e, muitas vezes, uma boa ideia não chega mais longe porque tem falhas na produção e tem falhas na forma como foi produzida. Significa que eu acho honestamente que devemos todos apostar mais na qualidade de produção. Não basta ter uma ideia incrível e depois produzi-la de qualquer maneira, porque não é a mesma coisa. E quando vemos boas ideias com um nível de acabamento acima da média, elas naturalmente se destacam de tudo o resto. E isso é um bocadinho... parece básico, mas na verdade é isso que faz a diferença. E é isso que resulta melhor. Eu não acho que haja uma receita para ganhar no Clube de Criativos, para ganhar ouro, mas, pelo que eu senti, é preciso uma ideia suficientemente forte e atrativa para agradar a um espectro de sensibilidades e de pessoas que são diferentes e pensam de maneira diferente. Por isso, se uma ideia for forte, eu acho que ela tem imediatamente muito mais possibilidade de ganhar adeptos e, portanto, de se candidatar a um ouro. O meu trabalho preferido na categoria de craft é o trabalho que eu, ao fim de uma semana, olhar para todos eles, é aquele que mais me impressiona e é aquele que eu reconheço mais qualidades e mais pontos da sua produção e é o filme do Motel X, que eu acho que está muito bem realizado, está muito bem produzido, tem uma fotografia incrível, uma sonoplastia e uma música a acompanhar tudo o resto. E, portanto, eu acho que é um conjunto que me impressiona e que torna a peça muito original. E, portanto, parabéns!